Música O que temos pela frente? Muito feriado, muito feriado e muita promoção, não é? E muita promoção e muito calor. E muito calor, mas a gente não pode perder a ponte. É verdade, então a gente separou uns looks pra quem vai viajar, pra quem vai ficar em Porto Alegre, enfim. Pra que fique confortável em casa, onde estiver e bonita. E pra quem vai pra fora do país, a Uber também tem. Também tem. Ai, pra quem veio pra fora, não é linda porra. Eu amo esse vestido. Olha que amor. Eu amo ele. Olhem aqui. E tu sabe, Karen, tem umas pessoas que implicam com a rosa, mas eu digo que isso é bem ticabana. Isso é ticrérrimo, gente. Né? Que lindo, olha que amor. Ele tá maravilhoso. É uma coisa bem monticabana. Olha que graça. É bem italiana. É, bem isso. De corte. Esse outro aqui, olha que amor. Fresquinho. Bem amor, com uma barra de baixo. Esse movimento, esse é um midi, fica uma graça, sabe? Bem gostoso de usar. Gostei dos tecotes. Olha esse aqui. Olha isso aqui que graça. Essa listra aqui ficou show. A longa. Adorei. E veste muito bem. Tá lindo esse tio. E tem uma manguinha. Não, e esse aqui, vocês lembram daquele tênisinho que a gente mostrou semana passada? É, isso mesmo. Imagina ele com tênis. Fica uma graça, né? Fica lindo. Fica lindo. Esse outro aqui, olha que estampa bacana. Que linda. Esse tem aquela manguinha que tu gosta, olha. Que eu amo mesmo, eu acho que favorece. Que interessante. Aqui no fundo, olha, pra quem não tá vendo, é um verde. Bem garrafa. Isso aqui vai entrar muito no inverno, mas eu acho muito elegante essa cor, né? E esses aqui são os meus eleitos. Ai, esse aqui, olha. Eu amei ele. Olha que lindo. Olha que lindo esse tio. Ele tem essa sobreposição. Esse aqui também com aquele tênis, ele ficou amor. Fica um amor. Eu acho um amor. Esses dois aqui são os meus eleitos hoje. Então, eu vou te mostrar um menos. Meu eleito é esse aqui. Olha aqui, que delícia. Ai, esse é um lindo. Amei isso aqui. Isso é muito chique. Amei. Eu amei esse vestido aqui. Olha que lindo. Cheio incrível. E tu viu que ele tem um bolsinho do lado. E esse é outro também, esse longo. É um que também depois bota com uma bota. Esse aqui é um tênis que é um amor. Uma graça. E esse, olha que lindo. Ai, que amor. E esse é esse bolso aqui. Chiquérrimo, eu acho. Super chique, né? E aqui, quem quer, dá pra deixar só os eleitos, sabe? Claro. Dá pra tirar isso aqui. Olha que graça. Não, tá lindo? Assim, porque é preso. Ele é preso, sabe? Fica lindo. Esse vestido não marca nada. Ou até aquelas mais criativas. Podem botar uma fita colorida, não é? Aqui dá pra te inventar. Fazer o look que tu quiser, sabe? Porque tu muda a cara do vestido. Exatamente. Imagina que aqui tu bota uma fita vermelha e tu mudou o vestido, né? Isso aqui eu acho uma coisa, uma peça bem gostosa. Ela só tem que fazer um quadro de customização. Ah, mas eu adoro. Sabe que ela adora? É bem isso, não é lindo. Olha que delícia isso aí. A calça canelada, que é bárbara. E olha aqui. Fica um conjunto tão elegante. Tá, mas vocês vendem só como conjunto, peça separada. Não, é peça separada. Isso aqui eu acho assim, ó. Tu tá, estamos por um final de semana. Tu tá confortável. Põe um tenizinho, tá chique. Não, e tu te sente assim como se tivesse de pijama. Exatamente. Bom, a tendência dos pijamas é achar chique, né, cara? Eu também gosto. E aqui pra encerrar, tu também capta. Luxuosíssimo. Não, põe por cima e deu. Não tem nada apertando embaixo. Todo bordado. Todo bordado. Essa cor também é linda. Olha que bonitas costas dele, ó. Lindo. Lindo, né? Isso muito mais. Você encontra aqui na Uber, que fica na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiladora, não é? E é como a gente falou, quem vai pra perto, tem. Quem vai pro exterior, tem muita coisa também pra pegar roupas assim mais quentes, com promoção também, não é? Com promoção também. E assim, ó, aguardem, porque a loja está sendo preparada agora pro inverno. E muita coleção da linda, gente. Vocês têm que vir. Não, e a loja vai ser toda repaginada. Ah, tem que fazer um. Tem, né? Coisas aqui, né? Queremos você aqui na Uber. Aproveite a liquidação, porque a Uber tem aquela liquidação super inteligente, que são peças, assim, que vão durar muito tempo na nossa loja, e não é? Essa é a proposta de vocês, não é? Ai, eu não sei. Não é trazer a modinha. A modinha, a gente... A gente prefere trabalhar assim, eu acho mais seguro, acho melhor, acho que o dinheiro é bem empregado, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar em tudo isso, né? Isso aí. Então, assim, ó, pra aquelas que ficam na dúvida da Rosa, ela fica linda, maravilhosa, e o pó é no estampamento. Ah, eu acho, acho que abre, fica tão lindo isso aí, olha que lindo. Todo mundo aqui na Uber, então, que veste do 44 ao 54.